Boa noite, James! 4 de maio de 2021 e você completando mais um ano de vida, muita paz, saúde, principalmente saúde, né James? A gente precisa de saúde, porque o resto a gente vai atrás com saúde, né? Bom, o aniversário é teu, mas quem tá dando presente é você pra quem? Pra tua esposa, Glória, pra Gabriela, que é a mãe da tua neta, a Chloe, pra Isabel e pra última filha, a Bábada. É o seguinte, esposa e filhas, o James quer falar pra vocês o seguinte. Quem tem tanto pra lhes falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. E não há nada pra comparar, para poder lhes explicar como é grande o meu amor por vocês. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, eu me envenido. Nada é maior que o meu amor, nem mais o meu. Me desespero a procurar alguma forma de lhes falar como é grande o meu amor por vocês. Nunca se esqueçam, nunca se esqueçam, em um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por vocês. Mas como é grande o meu amor por vocês. Gente, parabéns, parabéns, muita paz, saúde e felicidade. Tudo de bom pra você nessa vida, cara. Que você consiga realizar os seus desejos, os seus objetivos, as suas metas. Nesse ano que tá entrando, que a gente tá saindo. Vamos sair dessa pandemia. O mundo vai ser outro, claro, obviamente. Mas nós vamos atingir, conseguir atingir aquilo que a gente precisa pra sobreviver. Nós vamos ter que sobreviver. É o que eu tô começando a fazer agora. Fazendo esse presente musical, virtual, através do WhatsApp. E se você que tá vendo esse vídeo, quiser fazer, dar um presente musical, virtual, através do WhatsApp. Entra em contato comigo, tá? Tá? Tá meu celular, meu WhatsApp é 15. Anota aí, vou falar devagar. 9-9-6-0-3-50-48. Meu WhatsApp e meu celular, tá? Entra em contato comigo. Pode me chamar, pode me chamar, tá? A gente vai... Não vamos deixar de fazer negócio. Eu tô ganhando na quantidade. Mas procurando levar o trabalho com qualidade. James, parabéns, muita paz, saúde. E novamente, 4 de maio de 2021, aniversário do meu amigo James. Boa noite, até. Tchau.